Não sei não Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Você com essa mania sensual De sentir me molhar Você com esse seu jeito contagiante de amor Fiel e sutil de lutar Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio amor E eu estive por aqui Meio desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia lhe esquecer Se naquele dia você foi tudo e foi demais pra mim Ai, ai, ai Se naquele dia você foi tudo e foi demais pra mim Ai, ai, ai Se naquele dia você foi tudo e foi de mim um anjo Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Pois está fazendo um ano e meio amor E eu estive por aqui Meio desconfiado, sem jeito e quase calado Quando fui bem recebido e desejado por você Nunca como eu poderia lhe esquecer amor Ai, ai, ai Se naquele dia você foi tudo e foi demais pra mim Ai, ai Se naquele dia você foi tudo e fez de mim um anjo Ai, ai Se naquele dia você foi tudo e foi demais pra mim Foi tudo e foi demais pra mim Aliás Se naquele dia você foi tudo e fez de mim um anjo Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando Não sei não Assim você acaba me conquistando Não sei não Assim eu acabo me entregando E vir E vir Pra Índia Que cantar de novo A Ásia Entre o Índico Entre o Índico E a cordilheira do Himalaia Pelo amor 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 De lá Índia Para Índia Pelo amor Amor Mare Embora Ig.. Mare Cosaugua Uñas Para Índia E a da A Mátima me leva ao Lodin Maréu pra ir te ar Colodin, Salvador, minha Bahia A capital grande rei, Olodin Colodin, Salvador, minha Bahia A capital e eu vou, e eu vou E eu vou, na terça-feira eu vou Vou subir da ladeira do pé louco E eu vou, e eu vou, amor E eu vou, na terça-feira eu vou Vou subir da ladeira do pé louco Balançando, a mão tá pra lá Balançando, a mão tá pra cá Balançando, a mão tá pra lá E balançar, a mão tá pra cá Capoeira, 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 terça-feira Capoeira, capoeira, tô no pé de onde dela Ferra-ralurará Versadero-larará Vcrada-lalarará Não impede de cantar Arararará Não impede de cantar Arararará Nega do cabeludo, que não gosta de pentear Quando passa na baixa do cu, o negão começa a gritar Pega ela e pega ela e pra quebra Passa batom de cor, de violeta Na boca e na bochecha, pega ela e pega ela e pra quebra Passa batom de cor, de violeta, na boca e na bochecha Eu sou negão, meu coração é a liberdade Eu sou negão, meu coração é a liberdade Todo dia de festa na Bahia O trio enradia alegria O farol ilumina Salvador Todo dia é festa em Salvador O farol ilumina Salvador O farol ilumina Salvador Suor, swing, maneiro, pegado e amor Orochunae, janaina, mara, 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 boca e ala Soba Soba Viaja esse, vai lá Me leve ao doido nessa onda que eu quero ir Viaja Viaja esse, vai lá Me leve ao doido nessa onda que eu quero ir Minha jangada Minha jangada vai sair pro mar Vou trabalhar Meu bem querer Minha jangada vai sair pro mar Eu vou trabalhar Meu bem querer Eu canto e grito de novo Mais nesse mundo em união Eô, eô Ai, 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 ai Eô, eô Ai, 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 ai Eô, eô Ai, 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 ai Eô, eô Eô, eô Ai, 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 ai Eô, eô Ai, 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 ai Eô, eô Ai, 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 ai Ai, 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 ai Eô, ai, 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 ai Transo meu cabelo visto ouro de Oxum Sigo caminhando com a força de Ansan Dia de festa, marcar o nome na madeira é vida Toca tambor na festa do divino E a alegria vai surgir no clarão Chamar a tribo pra brilhar no mundo Pedir passagem para ter um sonho Cantar o canto de uma força maior Salvador brilhou na festa dos meninos 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 Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Transo meu cabelo visto ouro de Oxum Sigo caminhando com a força de Ansan Dia de festa, marcar o nome na madeira é vida Toca tampão na festa do divino E a alegria vai surgir um clarão Uh, 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 uh Chamar a fita pra brilhar no mundo Vem de passagem para ter um sonho Cantar o canto de uma força maior Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Salvador brilhou na festa dos meninos 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Quando eu vi bater na porta Quando eu vi bater na porta Oh, 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 oh Salomão mandou chamar Era hora de lutar Para ajudar a vencer Para ajudar a vencer Oh, 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 oh Eu que nunca fui de luta Nem pretendia lutar Mico velho, botei a arma na mão Era tempo de brigar Era hora de lutar Tava lá em casa Oh, 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 oh Sem pensar nem imaginar Tava lá em casa Oh, 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 oh Sem pensar nem imaginar Quando eu vi bater na porta Quando eu vi bater na porta Oh, 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 oh Salomão mandou chamar Era hora de lutar Para ajudar a vencer Para ajudar a vencer Oh, 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 oh E aí é uma batalha a liberar Eu que nunca fui de luta Nem pretendia lutar Mico velho, botei a arma na mão Era tempo de brigar Era hora de lutar Oh, 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 oh Iê, cabeceiro, Iê, cabeceiro, Iê, sabe lutar, Iê, sabe lutar, Iê, faca de ponta, Iê, sabe curar, Iê, sabe lutar, Iê, viva meu Deus. Iê, viva meu Deus, meu amor, Iê, cabeceiro, 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 Iê A CIDADE NO BRASIL 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 Quero o seu amor Quero me amar Só o seu calor Pode me esquentar Não sei se você aceita Meu olhar em seu olhar Não sei se você aprova O meu jeito de encantar Mas você deixa, eu sei que deixa Deixei amar você, sim, sim Mas você deixa, eu sei que deixa Deixei amar você, iô, 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 iô Me diga aí, iô, 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 iô Como é que é, iô, 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 iô Me diga aí, iô, 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 iô Me ama, meu amor Eu posso me amar Seu aroma tem sabor Quero me apaixonar Mas você deixa, eu sei que deixa Deixei amar você, sim, sim Você deixa, eu sei que deixa Deixei amar você, iô, 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 iô Iô, 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 iô Me diga aí, iô, 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 iô Me diga aí, iô, 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 iô É magia, é É magia, é magia É magia que ilumina A Bahia É magia, é magia, é magia É magia É magia que ilumina A Bahia Quem foi que venceu a guerra Quem pisou forte na terra Foi Xangô Quem vestiu seu mando branco Oxalá Quem jogou água no rio e no mar Foi Oxum Foi Oxum E Emanjá É magia, é magia É magia É magia que ilumina A Bahia É magia, é É magia É magia É magia que ilumina A Bahia É magia, é É magia que ilumina É magia, é magia que ilumina a Bahia É magia, é magia, é magia É magia, é magia que ilumina a Bahia Quem foi que venceu a guerra? Foi o vinho Quem pisou forte na terra? Foi Xangô Quem vestiu seu manto branco? Oxalá Quem jogou água no rio e no mar? Foi Oxum Foi Oxum e Emanjá 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 É magia, é magia, é magia É magia que ilumina a Bahia É magia, é magia, é magia, é magia É magia, é magia que ilumina a Bahia É magia, é magia, é magia, é magia É magia, é magia que ilumina a Bahia Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que a gente um dia perdeu Que é feliz sem saber Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim E eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Nos braços do meu chogar Saudade assim faz doer E amarga que nem giló Pois ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, laia, laia Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade em ter que assim é bom Pra um cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade, então se aí é ruim E eu tiro isso por mim Que vivo doida a sofrer Ai, quem me dera voltar Para os braços do meu chogar Saudade assim faz doer E amarga que nem giló Pois ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade, o meu remédio é cantar Saudade, o meu remédio é cantar Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, 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 laia Laia, laia, laia Saudade, o meu remédio é cantar Estou tão apaixonada por um negro teimoso Quando ele sai de casa, eu quase morro Estou tão apaixonada por um negro teimoso Quando ele sai de casa, eu quase morro Estou tão apaixonada por um negro precioso Quando ele sai de casa, eu quase morro Estou tão apaixonada por um negro precioso Quando ele sai de casa, eu quase morro Ai, ai, ai Esse negro lindo que me beija a boca Quando me abraça, me deixa louca Esse negro lindo que me beija a boca Quando me abraça, me deixa louca Estou tão apaixonada por um negro precioso Quando ele sai de casa, eu quase morro Estou tão apaixonada por um negro precioso Quando ele sai de casa, eu quase morro Estou tão apaixonada por um negro precioso Que me beija a boca Quando me abraça, me deixa louca Esse negro lindo que me beija a boca Quando me abraça, me deixa louca Ai, negrito lindo, me abraça Me deixa louca Ai, negrito lindo, me abraça Me deixa louca Embora pouca modéstia permita Embora pouca modéstia permita Mas me dá calo de pé Você não acredita Te levo um bom bigolê na areia saudita Te levo um bom bigolê na areia saudita Milagro em garapé Uma festa do bi Se eu fosse astronauta Te daria uma estrela Se eu fosse um filho gigante Tocaria uma coxé Vem beber água, vem Vem beber água Eu me faço flor Viro orquestra de agogô Um turbante de amor Vem beber água Vem beber água Eu me faço flor Viro orquestra de agogô Um turbante de amor Embora pouca modéstia permita Embora pouca modéstia permita Mas me dá calo de pé Você não acredita Te levo um bom bigolê na areia saudita Te levo um bom bigolê na areia saudita Um lagro em garapé Uma festa do bi Se eu fosse astronauta Te daria uma estrela Se eu fosse um filho gigante Tocaria uma coxé Vem beber água, vem Vem beber água Eu me faço flor Viro orquestra de agogô Um turbante de amor Vem beber água, vem Vem beber água Eu me faço flor Viro orquestra de agogô Um turbante de amor Vem beber água Vem beber água, vem Vem beber água Eu me faço flor Viro orquestra de agogô Um turbante de amor Vem beber água, vem Vem beber água Que eu me faço flor, viro orquestra de agogô, um tubante de amor Vem beber água, vem, vem beber água Que eu me faço flor, viro orquestra de agogô, um tubante de amor Vem beber água, vem, vem beber água Que eu me faço flor, viro orquestra de agogô, um tubante de amor Legenda Adriana Zanotto